Olá, estamos iniciando o programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E hoje nós vamos estar falando sobre política ambiental e o papel do Conselho do Meio Ambiente. Conosco, então, está o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e também presidente do Compato, Cacanedel. Bem-vindo. Muito obrigado. Teremos um bom debate. Também conosco, secretário municipal do Meio Ambiente, Nilson Gonçalves. Bem-vindo, Nilson. Obrigado pelo convite, Márcia e a Agenda 21, pela oportunidade de participar aqui e a gente poder dar uma conversada sobre as questões ambientais. Certo. Nilson, você acabou de assumir a pasta do meio ambiente na cidade, mas a gente sabe que em 2013 você também já foi secretário do Meio Ambiente e tem uma história muito interessante, né? Um vínculo aí com as questões ambientais da cidade, já tem essa experiência e também alguns projetos, não é? Que foram lançados ainda na tua pasta durante a tua gestão enquanto secretário do Meio Ambiente e que deram frutos positivos, não é? É, o Cacá também é nosso parceiro agora no Conselho, mas o Cacá já, nós tivemos na secretaria, no primeiro mandato do ex-prefeito Luciano Azevedo, agora deputado federal, e naquela oportunidade a gente teve uma participação importante, assim, na construção de políticas públicas para a área do bem-estar animal, por exemplo, né? E a gente construiu o programa de castração, buscamos uma departamentalização da própria secretaria com a ideia de lucro do bem-estar animal, a participação nossa também na fortalecimento das institucionalidades, a agenda 21, né? Dos setores que acompanham a política ambiental na cidade. A própria Parque da Vergueiro, né? Surgiu antes, eu era secretário num local, agora estou secretário ali no Parque do Baia da Vergueiro, que foi uma batalha nossa, né? Na época a secretária de Planejamento era a Ana Paula Victor, que montamos ali um projeto, porque aquela área era uma área que já estava para ser um parque, um banho aéreo, um parque ambiental, e nós reformulamos o projeto, apresentamos, e hoje a secretaria se encontra lá. Além de outras questões que a gente conseguiu, né, da andamento, que depois foram implementadas através do governo do próprio prefeito Luciano, e agora também com o prefeito Pedro Almeida. Então eu retorno à secretaria, né, numa iniciativa, num convite que foi numa consulta do vereador Rafael Colucci, que era o secretário, na época, até agora, uns dias atrás, e perguntou se eu teria uma disponibilidade, eu disse que sim, e aí depois o convite do prefeito Pedro Almeida, colocando o desafio aí para levar a pasta, vamos dizer assim, até o final do seu mandato. Então eu tenho muita vontade, né, porque eu venho da FEPAM num primeiro momento para cá, depois trabalho na secretaria, né, logo que eu saio da FEPAM eu venho para a secretaria naquela oportunidade para trabalhar na secretaria do meio ambiente, e agora com novos desafios, uma nova reformulação, um conselho reformulado, democratizado, né, já tivemos a participação lá, o Cacá tem presidido o conselho, tem levado à frente uma série de questões importantes para a cidade, e o espírito é o mesmo, né, assim, só que com outros desafios, né, o espírito é de a gente pensarmos a relação ambiental, esse foi um desafio que o prefeito colocou, o Cacá, porque a pasta do meio ambiente é muito estigmatizada, no sentido de que ela é um compartimento, né, mas não, a visão que se busca de uma cidade sustentável é a gente perceber que isso é uma relação transversal, passa por todas as secretarias, passa por uma compreensão da sociedade civil, por isso o papel do conselho, por isso o papel das entidades, por isso o papel da Agenda 21, da gente tentar mostrar que a cidade, mais do que os serviços que a secretaria tem obrigação e a sua relação direta de continuar fazendo e fazer bem feito, é de pensarmos a uma nova cultura ambiental para a cidade, e envolver o Passo Fundo com esse valor de uma cidade sustentável, de uma cidade educadora, de uma cidade com valores diferentes. Então, eu agradeço, né, obrigado pela participação aqui. É isso. Certo, Cacá, o secretário falava da importância da cultura de sustentabilidade, de trabalhar essa questão cultural, e o conselho também vem para auxiliar nesse sentido, não é? Exatamente, é muito importante o que o secretário falou, que a questão do meio ambiente, ela não é uma pasta, né, que a gente vai num arquivo e puxa, meio ambiente, ele permeia com certeza todas as secretarias, e é a ideia desse novo conselho que está lá, de que esse diálogo com as demais secretarias sejam cada vez mais aprofundado. Tanto que temos hoje, no conselho, como as entidades governamentais, a Secretaria de Inovação, a Secretaria de Planejamento, e claro, a Secretaria de Meio Ambiente. Mas isso já mostra um outro caráter desse conselho, que é um conselho muito proativo, e que pensa o meio ambiente como um todo. Eu tive a honra de participar várias vezes do conselho do meio ambiente, como presidente do Compata, inclusive quando o Enilson era secretário, e houve, depois de um tempo, o Enilson, um afastamento das entidades que cuidam de animais do conselho. Primeiro saiu o Compata, depois saiu o Amigo Bicho, depois saiu o Convidas, porque parecia, naquele momento, que o conselho, que o meio ambiente era só árvore e rio, né? Não se preocupava com os animais, a gente falava em animais dentro do Conselho do Meio Ambiente, e parecia, não, o que é isso, né? Aqui é meio ambiente. E hoje nós temos essa ideia de que meio ambiente é tudo, né? Inclusive, a gente fala, meio ambiente não, é o ambiente todo, né? Então, claro que rio, claro que árvore é importante, isso é lógico, ninguém vai discutir que não. Mas animais também são importantes, o que a gente faz com o nosso resíduo também é importante, o que as secretarias da prefeitura pensam num planejamento, numa forma de inovação, também é importante. E essa maneira de pensar o meio ambiente como um todo, essa ideia de sustentabilidade sem atravancar o progresso, que esse novo conselho que está vigendo e que vai até o ano que vem, pensa. Esse é o nosso modo de pensar. Importante destacar que a gente está vivendo uma gestão, onde eu sou o presidente de um grupo fantástico, e que, além da OUCA, eu me sinto muito desafiado, porque foi a maior eleição da história do Conselho e do Meio Ambiente de Passo Fundo. Nós tivemos mais de 50 entidades não governamentais inscritas, por entenderem esse chamado que foi feito, de um novo conselho, com uma nova visão, com um caráter mais proativo. Então, realmente, eu me sinto muito honrado de ser hoje o presidente do Conselho e de poder liderar aí essa equipe que tem esse pensamento voltado para o desenvolvimento sustentável, para ideias que tornem a vida de todos os animais humanos e não humanos mais saudável. Certo. Importante, não é? Aqui chegando, então, o secretário que retorna a pasta depois de vários anos, o Cacá, que assume, então, o Conselho do Meio Ambiente, para fazer um renovo aí, né? Dar uma oxigenada nessa questão, trazendo também, claro, com novos desafios agora, Enilson, mas também trazendo outras perspectivas, outros projetos. Fala um pouco para a gente, assim, se já deu o tempo de organizar algumas novas metas aí em relação ao meio ambiente. A gente sabe que, óbvio, que a Prefeitura tem o cronograma dela, mas eu sei que, porque eu te conheço, sei da tua trajetória, tenho certeza que vêm novidades aí. É, nós já, quando não assumimos, hoje, está completando 15 dias, né? 14 dias, né? Quinta-feira. Então, até uma data de estar aqui na casa, né? Na casa legislativa, na casa dos vereadores, né? Importante, papel que representa, porque o Poder Executivo, ele tem um papel na visão geral, né? De confagação, de como que as políticas públicas devem implementar. Mas os vereadores, né? Que são muito importantes na medida que eles reproduzem e trazem as necessidades mais prementes, né? As comunidades, suas representações, são uma representação legítima, política, né? Da cidade. E, dentro dessa visão, tem uma questão que, para nós, é essencial. Assim, nas conversas que a gente teve com o Prefeito Pedro Almeida. E de como nós mobilizamos a sociedade. O tema, um dos temas centrais, que não é da Prefeitura apenas, mas é do mundo, são as mudanças climáticas. Nós vamos ter que ver como que nós vamos enfrentar isso, né? Com consciência, com medidas, com ações, com política pública, com programas, né? E isso, inclusive, é um desafio para o Conselho, para a Secretaria, para a sociedade civil e, de modo geral. Nós estamos... foi formada uma comissão da sociedade, uma portaria oficial do governo, né? Da Prefeitura, em que está fazendo um levantamento de... na ideia de... sobre a questão de mudanças climáticas. Nós devemos ter aí uma mudança razoável na gestão pública... na gestão pública de Passo Fundo, futuramente, né? Por quê? Porque nós vamos... nós estamos fazendo um levantamento junto com o Ministério Público e junto com algumas secretarias, com maior inovação, do que representa, hoje, na cidade de Passo Fundo, a qualidade do ar, a preparação da cidade para a mobilidade urbana e a sua relação à sustentabilidade, quais são as áreas e os conflitos que nós temos em áreas da preservação na beira do rio, como é que nós estamos levando a cabo as questões de replantio e plantio de árvores, como é que nós estamos tratando o manejo de animais silvestres e as condições que, nos bairros, principalmente, nos pets, dos animais de menor porte, como cachorro, gato, tudo mais comum... Por quê? Porque isso faz parte de uma ideia, dessa ideia geral de sociedade, de uma cidade capaz de cuidar das pessoas, cuidar da cidade e cuidar de si mesmo, de cuidar da sua relação. Então, talvez um dos grandes desafios seja esse. E um outro desafio é sempre a questão dos resíduos. Interpretar e dizer que é resíduo e não lixo é como a gente pensar no churrasco, da sobra do churrasco de domingo. Quando sobra aquele monte, aqueles pedaços de carne, a gente corta para fazer o carreteiro da noite ou até o carreteiro do outro dia. Então, pensar os resíduos, o que sobra nas nossas casas, é pensar como que a gente vai reaproveitar, porque tudo é possível ser reaproveitado. E uma política, nós estamos agora na reformulação e na atualização do plano de resíduos sólidos. Esse é um grande desafio para nós também. Então, nós devemos, com isso, montar, dentro dessa noção climática, uma noção mais geral, na questão dos resíduos, apresentar algumas saídas e algumas soluções que a cidade precisa, que nós precisamos, desde o cidadão até a ponta do serviço, melhorar. E, além de algumas outras questões que são mais pontuais, que já estão em andamento. Por exemplo, a questão de castração e de bem-estar animal, nós devemos, assim, não só aumentar isso, é um programa que está dando certo, deu muito certo, mas nós precisamos dar consolidação. Ainda há muitos problemas de maus-tratos, de colocação de animais largarem em rodovias, em locais, em terrenos baldios. Ainda tem muitos problemas relativos a isso. Nós precisamos fazer uma campanha de educação ambiental e de pensamento nessa questão dos maus-tratos. Nós temos que repensar a questão, aliás, por último, a questão da Mata Atlântica. A Prefeitura tem um convênio lá de Mata Atlântica que nos permite fazer licenciamento ambiental, mas mais do que licenciamento ambiental, nos permite fiscalizar e orientar o desenvolvimento da cidade. As pessoas acham assim, agora que o convênio facilitou o setor de empreendimento. Sim, facilitou, mas também aumentou a responsabilidade e a condição de fiscalização sobre essas licenças ambientais, sobre esse bioma, o que, na verdade, o setor empresarial passa a ser um parceiro e não algo que a gente recrimina ou pune, simplesmente. Então, são esses desafios, assim, de um modo geral, 15 dias, 14 dias, mas... Mas já deu para fazer um bom mapeamento. É, deu para fazer. Dessas questões mais gerais, sim, nós estamos... Possivelmente virão outras questões que são... Que ainda a gente não chegou a se debruçar, como educação ambiental, que nós precisamos retomar de uma outra maneira, de uma outra lógica. Certo. A gente vai a um breve intervalinho e já retornamos. E aí, falando um pouco mais sobre o Conselho do Meio Ambiente. A gente já retorna. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com a Ecologia e Meio Ambiente. Conosco aqui, o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Cacá Medel. Também conosco, o secretário do Meio Ambiente, Nilson Gonçalves. E a gente está falando sobre política ambiental e o papel e a importância do Conselho do Meio Ambiente. Cacá, o secretário falou em várias ações pontuais, ações importantes que precisam ser trabalhadas. E uma delas que ele levantou é a questão dos maus tratos aos animais, o abandono. Gostaria que você tenha uma larga experiência, uma larga história de luta em relação a isso. Gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa questão também. Tá certo. Importante destacar, Marcinha, se me permite, antes, a questão que o secretário trouxe sobre a castração, exatamente, ele vem exatamente ao ponto que eu falava antes, de que o meio ambiente, ele permeia todas as secretarias e que abrange a todos. Por exemplo, eu me lembro que lá em 2012, quando a gente fez a indicação aqui no legislativo do programa, o que hoje é o programa é o bicho, que na época a gente chamava de castra móvel, tinha uma ideia diferenciada, né? A gente trouxe um dado importantíssimo, né? Que a cada animal castrado no controle populacional de cães e gatos e errantes, como a gente chama, ou abandonados, a cada um real que a gente investe na castração desses animais, a gente deixa de gastar 32 na saúde pública. Então, por exemplo, o prefeito não tem 32 milhões de reais para botar na saúde, mas se tiver um milhão para botar em castração, vai surtir o mesmo efeito. E isso mostra, né, que o meio ambiente tem que ser visto como um todo, porque havia lá atrás quem criticasse, dizendo, mas quem está preocupado com cão e gato, né? Se tem criancinha sofrendo, se tem idosos sem assistência. Mas o tratar o cão e o gato, castrar o cão e o gato, fazer o controle populacional, também significa que vai sobrar 32 vezes mais verba para se tratar da criancinha, do idoso, ou seja lá quem for. Então, essa é uma questão muito importante que o Enilson, na época, trabalhou com maestria, criou um grupo de trabalho, chamou todas as ONGs de proteção aos animais, me lembro da participação muito efetiva do Amigo Bicho, que hoje faz parte do conselho, né? Eu disse que as animalistas tinham se retirado do conselho, hoje estão todas de volta, né? Está o Compata, está o Amigo Bicho, está o Convidas, também a Miracerra, que é uma entidade muito importante, que faz um trabalho brilhante aqui, e na área ambiental também temos como titular a Associação Ambiental lá da Rosilande, que traz um outro enfoque, né, para as questões ambientais. Então, essas ações são fundamentais, a questão do resíduo é uma preocupação, não só de Pazfú, é uma preocupação mundial, que afeta diretamente nas questões climáticas. E pensando nisso, o conselho criou a ideia de que vamos formar um banco de projetos, um banco de ideias de projetos. Então, até convido o pessoal que está assistindo esse programa, se você tem uma ideia bacana, se você tem um projeto que ouviu falar, que faz efeito, traga até nós. Eu cito como exemplo um que foi trazido pelo Ali Justi, que é o nosso querido coordenador lá do Ecolar, né, daquela casa feita totalmente sustentável, que também representa... Inclusive, ele já esteve aqui falando a respeito. Já esteve aqui recentemente, né, e que representa a Miracerra no conselho. Por exemplo, ele nos trouxe a ideia da usina de telhas de tetrapaque. E eu estive lá e vi, confirmei, é sustentável, tem um design legal, assim, e isolamento acústico, isolamento térmico, é bem interessante e tem um valor bem acessível, não é? Exatamente. E além de resolver o problema de tirar as tetrapaques do meio ambiente, dar um uso, né, aquela história que o Nilson falou de fazer o carreteiro, também poderia gerar numa cidade do Porto de Passo Fundo, uma na economia de... E aí a gente fala no que se expande o meio ambiente, né, já vamos falar da geração de renda. Poderia trazer geração de renda para 300 famílias. Né, então, pô, você resolve o problema do resíduo, você desenvolve uma telha que economicamente é muito mais acessível, que para o nosso clima, que temos chuva de granizo a todo tempo, é muito mais resistente, que faz o isolamento térmico e ainda gera emprego e renda para 300 famílias, né? É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha, ótimo, né? Então é isso que o Conselho está se debruçando, nós estamos há poucos meses na gestão, né, mas já estamos com a ideia de formar esse banco de projetos. E aí depois, com o dinheiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente, tentar ajudar a viabilizar que esses projetos não sejam apenas ideias, saiam do papel e se tornem realidade. Importante, não é, secretário, esse envolvimento do Conselho também? Não, o Conselho sempre foi fundamental, né? Na minha, no período que eu estive, nós, o Conselho sempre teve um papel atuante, nós tivemos, assim, a regularidade, tivemos sempre uma parceria, mas como na época o Conselho, na verdade, a presidência era da Secretaria de Meio Ambiente, então eu era presidente e, mas a gente criou algumas câmeras técnicas na época, debates, assim, mais acirrados em torno, por exemplo, da questão do aeroporto, enfim, a sociedade, o Conselho fazia indicações, né, e apresentava proposições bem relevantes para a atenção ambiental. Então, mesmo, assim, sobre a questão, ainda a pauta PET, né, a pauta dos animais, não era uma pauta que estava estabelecida no Conselho com uma fluidez, né? Nós colocamos isso, o projeto, o Elbis foi referendado pelo Conselho de Meio Ambiente, foi construído pela Secretaria, pela entidade, então isso é muito importante. Mas eu queria só fazer uma observação nisso que o Cacá levanta, que é bem importante. Nós precisamos qualificar a nossa relação de resíduos, né? O entendimento hoje, por exemplo, do que se faz com o papelão, com os PETs, né, as garrafas PETs, o próprio esse, o tetrapaque. Então, enfim, é um conjunto, o plástico, né, as tampinhas, que nós precisamos criar, gerar industrialização para essa cadeia. Por quê? Porque nós temos que coletar, ao invés de nós mandarmos uma quantidade para fora do município, que venham se instalar, que venham se colocar no passo fundo, quem processa papelão, quem faz o processamento de tetraplaque, que façam, né, por exemplo, a garrafa PET, ela é feita o tecido para os hospitais, né? Tem um conjunto de tecnologias hoje que são da utilização desses resíduos. Então, isso é importante. E a outra coisa, que nós já estamos agora, já tem recursos do próprio Conselho sobre a questão da nossa área de transbordo e a questão das cooperativas que trabalham com a gente, nós vamos dar seguimento a isso, mas nós não queremos qualificar o trabalho desse catador, né, da dignidade, não só da sua relação do ambiente, mas também deles verem isso como um processo de empreendimento capaz de gerar renda e dignidade. Então, tem programas do governo federal, a gente vai tentar aportar para os catadores, vamos trabalhar junto com o Conselho, tem uma pauta longa para conversar com o presidente do Conselho, o secretário, agora tem que trocar, tem que trocar com a linha, né? E aí nós vamos criar uma política, que estabeleça uma política de qualificação e de utilização desses resíduos, né? E para que a população saiba que na sua casa precisa e é necessário condicionar o seu resíduo sólido, né, o seu reciclado diferente do material orgânico. Então, para isso a gente vai desenvolver várias ações aí, acredito que a gente vai lograr êxito nessas questões. É, a gente percebe o quanto as pessoas ainda não conseguem fazer algo simples, básico, que é fazer a separação do seu resíduo em casa. Isso é uma questão também cultural, né? E que são essas questões, e a gente já iniciou falando, da importância da cultura, da sustentabilidade, né? E eu acho que isso é, de uma certa forma, a responsabilidade de todos nós. Porque, como o Cacá frisou várias vezes, né, somos o meio ambiente, né? O meio ambiente não é algo lá que a gente vai lá e busca quando tem algum assunto, ou quando a gente quer levantar alguma polêmica, vamos puxar o setor do meio ambiente. A gente sabe que tem várias questões na cidade e também o secretário falava em relação às questões climáticas, né? A gente percebeu agora, com as últimas chuvas, né, no mês ali de novembro, que tivemos áreas críticas na cidade, não é? Tivemos questões importantes aqui que tem que já ter um olhar diferenciado, não é? Que antes não se tinha isso, né? Então, eu acho que essa parceria entre o conselho, né, fazendo o seu papel, claro, né, Cacá, a secretaria também, mas conversar, fazer essa transversalidade é importante, não é? É de extrema importância, né, e eu friso que a questão de estar aberto a novas ideias é fundamental. O conselho não acha que sabe tudo, assim como o secretário afirma isso, não pelos seus 15 dias agora, mas por toda a sua história que eu conheço, também não acha que sabe tudo, né? Nós estamos abertos a realmente ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que têm interesse de como achar soluções. Por exemplo, na última conversa que eu tive com o pessoal lá de Amaro, Jardim da Consciência, ali no Bom Recreio, eles deram uma ideia, que pra mim parece ser extremamente simples, mas às vezes o óbvio é preciso ser dito, né? A gente vê, por exemplo, a revitalização da Avenida Brasil. Lindo, parque linear, ninguém é contra, evidentemente que ninguém é contra. Mas por que não plantar árvores frutíferas, por exemplo? Essa é uma indagação, realmente, por que não? Por que a gente só se preocupa com ornamental e não com produzir alimentos? A turma lá de Amaro, né, eles também têm a ideia de desenvolver hortas comunitárias, principalmente na periferia, pegando, transformando hoje os terrenos baldios que estão aí pra especulação imobiliária gerando dengue, né? Que a gente pare de gerar dengue e passe a gerar alimentos. Então essas são todas as ideias que estão chegando no conselho agora, recentemente, mas que a gente pretende colocar no papel, ver qual é o custo disso, como fazer, quais secretarias integrar, para daí poder realmente transformar em realidade. E o secretário disse que tem que trocar figurinhas com o conselho, né? Eu posso dizer pro secretário de antemão, que ele já encontrou, já teve numa reunião, um conselho proativo que realmente quer botar a mão na massa, quer fazer acontecer. Nós tivemos a reformulação do nosso regimento interno, foi aprovado na última reunião, justamente buscando isso, eficiência e eficácia, né? Tanto que as câmaras setoriais todas já se reuniram, por exemplo, eu cito a Câmara Setorial de Julgamento de Multas, né? Tinha um processo lá de dois, três, quatro anos, né? Se reuniram, baixaram a cabeça, trabalhar, limparam a pauta, estão prontos para os novos desafios. E deixo as boas-vindas ao secretário e dizer que conte com o conselho, nós estamos aqui para fazer o bem para um meio ambiente, não só de paz-fundo, né? Porque não somos egoístas e até porque reflete para toda a região. Tá certo. Nosso tempo está estourado, quero agradecer ao secretário, né? Desejar aí sucesso nessa nova empreitada, né? E eu sei que vontade não vai faltar, né? Empenho não vai faltar. Então, agradecer a sua participação aqui. Eu agradeço aqui. Só uma observação. As plantio de aros frutíferas em vias públicas, elas são contaminadas pelo gás carbônico. E isso, inclusive, em Belém, tem uma experiência das mangueiras, elas foram inutilizadas, imagina. Porque as pessoas estavam se contaminando com o gás carbônico por causa dos veículos, né? Quem sabe a gente chega a um momento que só vão ter carros elétricos e a gente não vai faltar. Mas, por enquanto, eu agradeço imensamente aqui a oportunidade. Agradeço a Agenda 21, a Demar, que também fez o convite pela nossa participação. Então, sempre à disposição. E não é só trocar figurinha. É ser cobrado pelo conselho, é ser fiscalizado pela sociedade, é estar de portas abertas para ouvir que nós estamos lá. Eu falei trocar figurinha no sentido de que tem muita coisa em comum entre nós. Muito obrigado, pessoal. Tá certo. Obrigada, Cacá. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição, sempre. E o Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. A gente agradece a sua companhia. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri